Essa semana promete ser decisiva para o futuro de Neymar e no vídeo de hoje do canal do Nicola eu trago quanto Barcelona e Real Madrid estão dispostos a pagar para tirá-lo do PSG. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola e sem nenhuma enrolação quero ir direto ao assunto. Quanto Barcelona e Real Madrid já ofereceram para contratar Neymar, o que está muito claro nos bastidores, isso de acordo com uma pessoa muito próxima ao Neymar, que a vontade do atacante da seleção brasileira é defender o Barcelona. Mas, de acordo com o PSG, e eu tenho uma fonte muito influente no PSG, essa minha fonte assegurou que hoje o Real Madrid está mais perto de contratar o atacante da seleção. É importante dizer que nessa semana o futuro do Neymar deve ser definido. O PSG não quer postergar essa situação e durante o fim de semana o Leonardo foi muito claro ao dizer que o Neymar não ficará para a próxima temporada no PSG. O Leonardo que se tornou recentemente o diretor esportivo do PSG, o homem que manda no futebol do clube francês. Hoje o PSG tem em mãos uma proposta oficial do Real Madrid de 120 milhões de euros, além da inclusão do Meia Modric e do goleiro Navas. O PSG procura um goleiro depois das saídas do Buffon e do Trapp. O Trapp foi para o futebol da Alemanha e o Buffon voltou para Juventus. Então, a partir daí, há uma necessidade no clube francês de contratar um goleiro. O nome dos sonhos é o Donnarumma, do Milan. Mas o Milan tem pedido bastante alto para liberar o seu jogador. Caso aceite essa oferta do Real Madrid, o PSG resolve seu problema no gol, contratando o Navas, goleiro de Copa do Mundo, goleiro com muita experiência, com a camisa do Real Madrid. Dá para dizer que o negócio só não foi mais para frente ainda, porque o Neymar tem feito esforços para se mudar para o Barcelona. O grande detalhe é que o Barcelona tem feito ofertas muito baixas, pelo menos na visão do PSG. O Barça nunca se dispôs a pagar mais do que 40 milhões de euros, além da inclusão de alguns jogadores. O Felipe Coutinho apareceu em quase todas as ofertas, até porque é um jogador que agrada o PSG. Porém, o segundo jogador nunca causou grande empolgação. Um dos nomes sugeridos foi o do Rakitic. E enquanto o Barcelona insistir nos 40 milhões de euros, não sairá negócio. O PSG tem garantido que quer pelo menos 120 milhões de euros, além, obviamente, da inclusão desses atletas. É importante dizer que a impressão que se tinha no PSG de que o Real Madrid estaria mais perto do Neymar ganhou ainda mais força durante o fim de semana, quando o atacante postou uma foto que tinha também o Ronaldo, e o Zidane, atual técnico do Real Madrid. A imprensa espanhola cansou de dizer em reportagens que o Zidane nunca foi muito fã da ideia de contratar o Neymar. O grande entusiasta no Real Madrid sempre foi o presidente Florentino Pérez. Talvez essa postagem do Neymar tenha sido uma tentativa de aproximação com o treinador dos galácticos. A oferta do Real Madrid ao Neymar foi de cinco temporadas com a manutenção de seu salário atual. O Neymar ganha na casa dos 13 milhões de reais por mês no PSG. Já no Barcelona, ele precisaria aceitar um desconto em seu salário. A ideia do Barça era pagar exatamente aquilo que o Neymar recebia antes da transferência, da Cataluña para a França. Ele ganhava na casa dos 9 milhões de reais. A boa notícia de toda essa história é que essa novela parece perto do fim, vivendo seus últimos capítulos. Porque nem o PSG quer postergar demais essa história, nem o Barcelona e o Real Madrid estão dispostos a perder o jogador para o principal concorrente. A pergunta que não quer calar é se o Barcelona terá dinheiro para fazer esse investimento. Para contratar o Griezmann recentemente, o clube precisou recorrer a um empréstimo bancário. Ele pegou 30 milhões de euros. Para chegar nos 100 ou 120 milhões de euros que o PSG quer, certamente o Barcelona precisaria de um novo empréstimo. Até porque a venda do Malcom para o Zenit da Rússia só garantiu 40 milhões de euros. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que é melhor para o Neymar e para a seleção brasileira? Voltar para o Barcelona para jogar ao lado de Messi, Soares e companhia? Ou ser um dos protagonistas do Real Madrid? Ainda que isso acabe tirando espaço de Vinícius Júnior e Rodrigo. Duas promessas brasileiras contratadas recentemente, cada uma por 45 milhões de euros. Bom, eram essas as informações que eu tinha para trazer para você sobre o Neymar. Espero que tenha conseguido matar a curiosidade. Muitos de vocês na live tinham me perguntado sobre essa história, não tinha muita informação. Mas agora conversando com pessoas próximas ao Neymar, uma fonte minha no PSG, acho que é possível esclarecer melhor essa história. Quem curtiu o vídeo, dá um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, nem acionou o sininho, faça isso agora mesmo. E use o espaço para comentários para deixar crítica, pergunta, sugestão, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve.